Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E é o seguinte, estamos aqui em um simulador de comida Que o nosso objetivo, galerinha, é comer, certo? O nosso objetivo é comer Eu tô com essa maçã aqui, ó Tô com essa maçã que eu posso comer É o único alimento que eu posso comer até então, né? Eu não sei se dá pra trocar de comida, não sei galera, não sei Mas por enquanto só posso comer maçã E olha, minha capacidade é 10 Já completou aqui, ó, 10 barra 10 Agora a gente vai chegar aqui e vai ganhar dinheiro Só que assim, eu volto a ficar magro, né? Como vocês viram, eu tava gordinho Olha isso, ó Fiquei gordinho de novo Mas se eu chegar aqui na parte de céu Eu volto a ficar magro, né? Mas o jogo funciona desse jeito Nossa, esse lugar até parece o... O ser cascudo Nossa, que louco Beleza, vamos chegar ali, né? Em céu novamente Eu tô achando que essa capacidade tá um pouco ruim A gente poderia melhorar Só que é o seguinte Eu não sei como é que melhora Vamos passar ali no shopping Que provavelmente seja ali no shopping Eu não tenho muita certeza, né? Mas tudo indica que seja aqui no shopping Vamos tentar melhorar essa capacidade Olha, a capacidade é esse leite que eu tô aqui nas costas Eu tô com o milk Eu tô com o leite e uma espátula Eu não sei nem como eu tô conseguindo carregar isso Porque... Meu Deus, eu tô tão magro E o leite é bem grande E a espátula também Certo? Bom, então vamos passar aqui Vamos ir passando Pra ver se a gente consegue Comprar Aumentar a nossa capacidade, né? Melhorar a nossa capacidade Deixa eu ver aqui Olha, tem um aqui que custa 500 Certo? Eu acho que eu vou juntar esses 500 E vou comprar Aquele... Eu não sei se aquilo ali é leite Ou é outra coisa Né? Isso aí que eu tô nas costas É leite, né? É milk Agora o outro Que custa 500 moedinhas Eu não sei se é leite ou é outra coisa Faço a minha ideia Bom Eu vou permanecer aqui, ó, galerinha Porque aqui é mais rápido, ó Se eu ficar nessa área aqui Eu posso ir clicando no mouse Né? Eu vou comendo a maçã E ganhando dinheiro Olha que da hora Eu tô com 307 Vamos lá Ó, galerinha Dá pra gente trocar, ó De fruta O menino tá aqui comendo a uva O outro tá comendo laranja Esse aqui Eu acho que tá comendo pêssego Né? Porque a maçã é maior E essa fruta aqui tá bem pequena Eu acho que é pêssego Não tenho muita certeza Esse aqui tá comendo uva Beleza Vamos lá, né? Vamos primeiro Melhor a nossa capacidade E depois A gente pode tentar Pegar outra fruta Vamos lá Tá pertinho, hein? E tem os diamantes aqui também, ó Que eu tô juntando, ó Eu não sei pra que serve os diamantes Mas talvez a gente consiga Comprar alguma coisa com eles Tem pet também Olha que da hora A menina tem um cachorrinho Show de bola Depois a gente tenta Comprar um pet também, né? Se não for muito caro Vamos lá Vamos comer bastante maçã, hein? Pra gente Juntar logo Essas quintas moedas E melhorar essa capacidade Vamos lá Vamos lá Beleza Tá perto Tá perto Tá perto E conseguimos Vamos lá Vamos aumentar nossa capacidade agora Não sei pra quanto vai A capacidade Ah não Na verdade aqui mostra Vamos ter 50 Uma boa capacidade Beleza Já comprei E agora temos 50 de capacidade Deixa eu passar aqui no shopping Pra ver quanto é que custa A fruta, né? Caso a gente queira trocar Eu acho que não fica aqui Nesse shopping só vende capacidade No shopping ali Só dá pra gente melhorar Dar o upgrade na capacidade Bom Eu não faço a mínima ideia Onde é que a gente pode Olha O pet fica ali Beleza Já descobrimos onde fica o pet Agora Pra gente trocar Nossa Olha como eu fiquei Meu Deus Fiquei gordão Que isso Nossa Melhor ficar magrinho desse jeito, hein? Bom galerinha Eu não sei se aqui Olha Talvez seja aqui, hein? Beleza Custa 100 moedinhas Essa aqui 300 Esse aqui custa 1000 O cacho de uva custa 1000 de moedas Meu Deus É muito caro A gente pode comprar laranja Só que a laranja é um pouco barata, né? Bom Deixa eu ver a outra Esse aqui é o que? É pera? Pêssego? Eu acho que é pêssego, galera Eu não sei Vamos juntar esses Esses 300 aqui, né? 300 de dinheiro Pra gente Trocar de fruta, né? Pegar logo o pêssego Bom Não tenho certeza Se aquilo ali é pêssego Mas Vou chamar de pêssego Beleza Vamos lá Vamos lá Juntar bastante grana aqui E agora chegar em céu E ganhar money, né? Ganhar dinheiro Eu acho que a gente pode comprar o pet Com esses diamantes que a gente conseguiu aqui, ó Vamos ali pra ver Como é que a gente consegue comprar o pet Será que é com esses diamantes? Nossa Um pouco caro, hein? 5 mil diamantes 35 mil diamantes Meu Deus 2.500 de dinheiro Até aqui é um pouco caro Mesmo sendo moedinhas Mas é bem caro É bem caro Porque eu não tô ganhando Bastante moedas Tô ganhando bem pouco Olha isso Só tô ganhando 50 Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Talvez quando eu troco Talvez quando eu trocar de fruta Pegar o pêssego Talvez eu consiga comprar o pet Pagar 2.500 no pet Mas Agora nossas condições Não dá Não dá Não dá Porque 2.500 é muito caro Eu tô ralando aqui pra chegar em 300 300 não Não, é 300 mesmo E a gente já conseguiu Já conseguimos os 300 Beleza Beleza, beleza Então vamos lá Pegar o pêssego Vamos ver 300 Beleza Comprei Equipado E agora vamos comer Nossa frutinha aqui, né? Vamos comer nossa frutinha Olha Deixa eu ver aqui Quanto de dinheiro a gente vai ganhar A gente continua ganhando 50 Só que assim É... A capacidade aumenta bem rápido Olha isso Aumenta acho que em 4 em 4 pontos É isso? Parece que é 4 em 4 pontos Deixa eu ver É, é isso mesmo Beleza Então aqui Mesmo aumentando rápido É um pouco Nossa Tá puxado pra eu comprar O pet Pagar 2.500 no pet Mesmo A pontuação aqui aumentando bem rápido Tá um pouco puxado Eu pensei que a gente ia ganhar mais dinheiro, né? Mas a gente continua ganhando É... 50 moedinhas Né? Quando a gente completa aqui Então vai ficar um pouco puxado A menos que a gente aumente a nossa capacidade A gente pode fazer isso também, né? Aumentando a capacidade Fica mais fácil É... Da gente conseguir o pet Porque aí a gente vai conseguir mais dinheiro Então vamos lá, né? Vamos ver se nosso dinheiro dá pra Aumentar a capacidade Vamos torcer pra que dê Vamos lá, galerinha Olha, vou deixar o nome do mapa na descrição do vídeo Caso vocês queiram jogar E é isso Vamos aqui pra ver se a gente... Ih, tá caro 1.500 Nossa Eu pensei que era baratinho Mas não é baratinho É, galerinha Eu acho que a gente vai ficar nisso Certo? Eu acho que... Não dá pra... Comprar o pet Né? Não vai dar pra aumentar a capacidade Talvez... A gente consiga trocar de fruta, né? Pegar uma fruta melhor Pegar o cacho de uva Mas comprar o pet Aumentar a capacidade Tá um pouco complicado Até que aumenta a capacidade Se a gente juntar um dinheiro aqui A gente consegue, hein? Vamos lá, vamos... Mas eu acho que eu vou investir na... Na fruta, né? Vou comprar a fruta Só que tipo assim Não adianta também você ganhar Bastante pontuação E a capacidade ruim Bom, eu tô meio na dúvida, né? Não sei o que é que eu faço Vamos ver... Mil e trinta, né? Acho que é mil e trinta Certo, mil e oitenta De moedas Vamos lá, vamos lá O diamante aqui É difícil de juntar Não é fácil Então o diamante Eu vou até descartar Porque tem como a gente Comprar o pet Com cinco mil diamantes Só como a gente Ganha só dez diamantes Né? Então já vou descartar Essa possibilidade Porque aí é muito difícil Olha, a gente já tá com A graninha até boa, hein? Daqui a pouco vai dar pra gente Aumentar a capacidade Vamos lá, vamos lá Vamos juntar esse dinheiro Nossa, eu queria muito Um petzinho, hein? Um petzinho Nossa, ia cair super bem Ok Nossa, galera Tá bem perto, hein? Certo Olha, já conseguimos a grana Já conseguimos a grana Agora vamos passar no shopping E melhorar Nossa capacidade Vamos lá Beleza Olha isso, galerinha Dez diamantes Isso é muito pouco Ok Comprei Agora a capacidade Tá em 125 Olha Hum Não sei, né? Agora a gente precisa Comprar O cacho De uva Que custa Mil moedas Nossa, o mal Que aqui é muito caro Eita, fiquei grandão, hein? Nossa, eu nem vi quanto de dinheiro eu ganhei Deixa eu prestar atenção aqui Pra ver quanto de grana a gente vai ganhar Mas eu acho que a gente vai ganhar 125 moedas Deve ser isso Será? Opa, nem vi Nem prestar atenção de novo Foi tão rápido Eu pensei que Sei lá Não deu Não deu pra ver Foi bem rápido Vamos tentar de novo Ó, tô com 350 350 350 A gente ganhou Nossa, galera Eu sou péssimo em matemática, hein? 350 Opa Nossa, me confundi todo aqui agora Cheguei ali na parte de vender Nossa Quando eu tava perto de Terminar o cálculo aqui Olha, 600 Nossa, 707 Eu quero Eu quero que fique o número fechado Ó, 750 Beleza Aqui já fica Não, não 750 Beleza, ó 800 807 Então a gente tem que ir pra 932 Acho que é isso Ô, galerinha Nossa, fiz besteira Não esperei chegar Os 125 Meu Deus Nossa, nossa, nossa Agora vai ficar difícil De fazer o cálculo Mas é isso mesmo A gente ganha 125 Bom, galerinha Vou deixar o nome do mapa Na descrição do vídeo Vou finalizar o vídeo Por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado E se gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Fui E até a próxima